Então pessoal, mais um vídeo aí pessoal, veja aí pessoal que o advogado aí do Mauro Cid fala aí para a narrativa da repórter da Globo News, vocês vão ver o áudio a seguir aí pessoal, vão compartilhar para mais pessoas, né? E a narrativa desse jornalista da Globo News e da Globo dessa mídia comprada cai por terra, né? Então ouça aí o áudio que o advogado do Mauro Cid mandou para a jornalista da Globo aí, se eu não me engano Camila é o nome dela, né? Então vamos assistir o áudio aí pessoal e compartilhar para mais pessoas, assista. Olá Camila, tudo bem? Desculpa, eu estou estarecido com o que vocês estão conversando nesse programa, estão colocando palavras que não tem no Cid, acusações ao Bolsonaro que não existe, e mais, esse problema se falou das joias, da recompra das joias, o Cid assumiu tudo, não colocou o Bolsonaro em nada, não tem nenhuma acusação em corrupção, envolvimento, suspeito de Bolsonaro, a defesa não está jogando o Cid contra o Bolsonaro, o Cid faz a sua defesa, e esses aspectos, as suspeitas que poderia ter envolvimento com o Bolsonaro, ter corrupção, ter desvio, inclusive militares, generais, o que é isso? Olha, eu estou te mandando um áudio, isso é real, então pode botar no ar se quiser, não tem nada disso, não tem nenhuma acusação em relação à honestidade do Bolsonaro, de corrupção, e o dinheiro que ele pegava em dinheiro e pagava as contas do Bolsonaro, do presidente, do ex-presidente, ele disse claramente, perguntei para ele, era da aposentadoria dele e daquilo que ele recebia como presidente, esse era o dinheiro, esse era o dinheiro que o Cid movimentava em nome do Bolsonaro para pagar as contas deles, pessoal, particular, qualquer coisa toda, nunca se falou nada além disso, e olha, eu não tenho nenhuma simpatia pelo presidente, não é nada, mas é injusto, é injusto, injusto comigo, injusto com a defesa, injusto com o Cid e com o próprio ex-presidente, então isso não é verdade, e a defesa do Cid está sendo bem feita, obrigado, sou eu e minha turma, e não estamos jogando a culpa nele, a culpa nele, e apenas o que existir, nós não conhecemos nada disso que se estão falando, não tem nenhuma suspeita, vou repetir, o dinheiro que o Cid pegava para pagar as contas do presidente, então, ex-presidente, era os 50 mil que parece que era o que ele ganhava de presidente, e os 20 mil da aposentadoria, era esse dinheiro que ele recebia em dinheiro e ia pagando, porque ele não gosta de cartão de crédito, não tem cartão de crédito, mas não tem nada além disso, o que eu sei até agora, o que foi falado, isso aí, não tem nada de corrupção do Bolsonaro, e o Cid não disse nada além disso, e muito menos envolver generais militares, o que é isso? Estão tirando da onde essas insinuações? Isso não existe? Nunca existiu? Tá? Por favor, então verifica isso aí, e o Valo está indo longe demais, está criando fantasia? O que é? Vamos nos respeitar, né? Tu tem esse canal aberto comigo, estou te mandando esse áudio, porque confio em ti, tá? Obrigado, desculpa a minha indignação, mas isso aí está indo longe demais, estão inventando coisas e pondo na minha boca e na boca do Cid que não existiu, e que não existe, nos fatos que eu sei até agora, esse dinheiro que ele pegava e pagava, eu perguntei expressamente para ele, que nem está no depoimento público, que ele pegava, era o dinheiro do presidente, trouxe o honorário dele como presidente, vencimento, e da aposentadoria, que dá em torno de 70 mil reais. Esse era o dinheiro que o Cid pagava as contas dele, em dinheiro, porque ele não gostava. Obrigado, Camilo, desculpa, eu sou fã de vocês, assisto aqui, agora a verdade seja dita. Intercutar, achar que a defesa está indo além, que vai fazer isso, que não vai fazer nada, não. Vamos de acordo com a caravagem que vier, o que eu sei até agora, é isso que eu repassei para você. E é isso que está escrito nos depoimentos do povo. E a Polícia Federal também não está fazendo força para incriminar o Bolsonaro, o que pareceu até agora. Vocês têm uma no íntimo essa pretensão, não demonstraram até agora. Tá bom? Obrigado, Camila. Abraço, sucesso para vocês. Para vocês verem aí como que a mídia marrom age, o jornalista de hoje é assim, né? Sempre aí pregando fake news, sempre tentando achar alguma corrupção do presidente Bolsonaro, só que eles não vão achar, porque não existe. Só quem acredita que o presidente Bolsonaro vai ser preso por ter cometido algum crime, ele pode até ser preso injustamente. Não porque ele cometeu nenhum crime. Ou vocês aí que defendem a esquerda, que é a favor que o ex-presidente Bolsonaro seja preso, acha que ele deve alguma coisa, ou se ele devesse que fosse uma pequena corrupção, ele não já estava preso. É isso que vocês acham? Que ele não já estava preso? Já tentaram de todas as formas? Tentar incriminar o presidente Bolsonaro, que não existe crime, procurando pelo em ovo. Pois é pessoal, comente aí embaixo o que vocês acharam, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e bom final de semana a todos.